Opa, se já conhece só da boca a roda, atura, atura Na boca dela tá meu nome, na terraca tá meu pau A Thaís, a Thaís, na piranha do bacanau Brasilianinha Marcela Pirae para calcão Essa ai gosta de rula, essa ai gosta de pau Adivinha trapa toda que ela fode com serval Adivinha trapa toda que ela fode com serval Ela vai de quatro, ela vai de lado Ela vai da pica rip bular Ela vai de quatro, ela vai de lado, ela vai da pica repulando Ela tá com a chalequinha, delicadamente Abre as pernas na piroca, delicadamente Pode cabucetar até meu pão, fica dormindo Pode cabucetar até meu pão, fica dormindo Na boca dela tá meu nome, na gereca tá meu pau Na boca dela tá meu nome, na gereca tá meu pau A Thaís, a Thaína, piranha do bacanau A Juliana e a Marcela, piranha do bacanau Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de pau Pode vim atrapa toda que ela fode com geral Ela vai de quatro, ela vai de lado, ela vai na pica repulando Ela vai de quatro, ela vai de lado, ela vai da pica repulando Ela tá com xerequinha Dapla, 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 puta Abra a espiana na piroca Vem ficar doente, boy Vodicar por cê tanto é meu pó Ficar doente, boy Vodicar por cê tanto é meu pó Ficar doente